Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso novo vídeo do Ossura. Eu sou Adriana Rodrigues e hoje eu vou ensinar para vocês minha receitinha de trufa ou bombom insuflado no sabor alpino, que é delicioso e é super fácil de fazer. Então já se inscreve no canal, deixa para mim aquele like bem bacana, compartilha o vídeo com os amigos e vem comigo para a receita. Nós vamos começar preparando o nosso recheio, que é um dos recheios mais fáceis de fazer, porque é a base de chocolate. Os ingredientes que a gente precisa são 300 gramas de chocolate nobre, chocolate ao leite, 200 gramas de doce de leite, pode ser comprado pronto, pode ser cozido aí a latinha de leite condensado em casa, fica a seu critério. Eu costumo comprar o doce de leite pronto, o que eu compro aqui é sensacional. Então vale bem a pena, mas fica a seu critério. Uma caixinha de creme de leite, são 200 gramas, temperatura ambiente e mais ou menos 15 ml de essência de baunilha. Aqui eu estou usando a essência de baunilha branca, mas as duas dão super certo, tanto a branca quanto a comum. E a gente vai começar derretendo esse chocolate, depois é só misturar os outros ingredientes e deixar descansar. Derreti o meu chocolate e agora é só acrescentar os outros ingredientes e misturar bem. Eu coloco todos de uma vez. e também a nossa essência, o aroma de baunilha. E agora é só misturar bem, com calma. Pode também misturar com o auxílio de um fuê, mas com a colher também dá super certo. Misturei bem os ingredientes, então agora eu vou deixar descansar. Sempre que é um recheio à base de ganache, eu deixo descansar no mínimo 12 horas, tá pessoal? Que é para pegar consistência. Olha como ele está molinho agora. Se a gente for rechear um bombom com esse, com essa textura, não vai dar muito certo. Principalmente porque eu costumo fazer na forma insuflada. Claro que você pode estar fazendo da forma tradicional, mas mesmo da forma tradicional, se o recheio estiver muito mole, é ruim de trabalhar. Então a gente deixa descansar para adquirir a consistência. Olha só, ficou bem cheião aí o meu potinho. Vou fechar bem, vou deixar descansar e daqui 12 horinhas eu volto com vocês para a gente estar preparando os bombons. Agora eu derreti aqui um chocolate. Como eu falo para vocês, sempre eu trabalho com chocolate nobre, então eu já derreti e já temperei ele. Mas claro, vocês podem estar fazendo com chocolate de preferência de vocês. Se vocês costumam trabalhar com fracionado, façam com fracionado mesmo. E se caso vocês queiram começar a trabalhar com o chocolate nobre e ainda não saibam fazer a temperagem, é muito fácil. Vai ter um link aqui embaixo na descrição, onde eu já ensinei um vídeo, onde eu já ensinei vocês a fazerem, tá bom? Aí se você ainda não assistiu esse vídeo e quer aprender, depois você baixa aqui no box de informação ali na descrição, vai ter o link para esse vídeo. Eu vou colocar aqui no saquinho, como de costume, eu vou estar fazendo na forma insuflada, mas também fica a seu critério se você preferir fazer da forma tradicional, pode fazer também. Faz as casquinhas, coloca o recheio, leva na geladeira, né? E fecha lá depois. E eu gosto de fazer assim, como é assim que eu faço no meu dia a dia, é assim que eu mostro para vocês. Já falei em outros vídeos também, não significa que daqui a uns tempos eu não volte a fazer todas as receitas que eu já fiz na forma insuflada, traga na forma tradicional para quem prefere também, né? Pode acontecer. Mas por enquanto eu vou fazer de acordo aí com o que eu costumo fazer aqui, eu vou passar para vocês, tá bom? Que eu ainda tenho muita coisa que eu sei que posso passar adiante para vocês também. Tenho muito, muito para aprender, mas já sei bastante coisa e o que eu sei, como eu faço aqui, eu costumo passar para vocês. E o nosso recheio ficou pronto, olha que textura mais deliciosa, olha só uma cremosidade fantástica. Também vou colocar aqui no saquinho, vou colocar só um pouco para não ficar demais, fica ruim de trabalhar se a gente coloca muito no saquinho, tá? Então vou colocar só um pouquinho, mas o nosso recheio vai render bem bastante. Eu vou estar fazendo na forminha número 10 da BWB, que termina aí em média de 10 gramas, varia de 10 a 12 gramas dependendo do sabor. Então eu venho com o meu chocolate, coloco até a metadinha. Quando é pequenininha, eu coloco um pouco mais de chocolate. Quando é a maior, a trupa maior, o bombom maior, eu coloco um terço da forminha de chocolate. Quando é menorzinha, eu coloco a metadinha. Coloco em todas as cavidades da forminha, as pequenininhas normalmente vêm bastante em cada forma, dá para fazer rapidinho bastante. Aí dá aquela batidinha, senta bem o chocolate, tira as bolas de ar e agora a gente vem com o nosso recheio. Faço um buraquinho no meu saquinho, venho lá no meio e aperto. E eu vou fazer isso em todos os bombons também. Deu para ver bem aí? Vai lá no meio, coloca o recheio lá e aperta que o chocolate vai subindo. Eu faço um leve movimento para o chocolate subir bem certinho. Vai lá no meio, coloca o recheio, ó, a pontinha já é o recheio, tá vendo? Aí aperta e vai subindo devagar, que o chocolate vai subir na lateral, vai formar aí a nossa casquinha, né? Faço um leve movimento ou pode subir retinho também, ó. Dá para fazer em movimentozinho circular, ó. Como vocês preferirem, todos os jeitos dá certo. Se eu faço circular, como é pequenininha, tem que ser bem pequenininho o movimento. Coloca lá no meio e vai subindo. Eu tenho focado bastante nessa parte, porque o pessoal sempre pergunta bastante sobre essa técnica de insuflagem. Muita gente já conhece, mas muita gente ainda tem muitas dúvidas. Gasta a mesma quantidade de chocolate, isso vai depender da forma que você fizer aí, né? Eu, as pequenininhas, sempre coloquei mais chocolate, porque é pequenininho, né? E agora a gente vem, então, fecha com o chocolate, fechando bem o nosso recheio. E depois a gente vai levar na geladeira. Como ela é feita toda ela de uma vez só, ela fica na geladeira de 15 a 20 minutinhos, tá? Quando a gente faz a casquinha, 5 minutinhos já dá para rechear. Mas como aqui ela já está recheada, então é todo chocolate para endurecer de uma vez só, né? Então a gente leva na geladeira e vai em média aí de 15 a 20 minutinhos, que vai depender um pouco aí da temperatura também, a temperatura ambiente e a temperatura da geladeira. Aqui dá aquela batidinha e é só levar na geladeira, bem facinho, né? Deixei uns minutinhos lá na geladeira, ó, ficou opaca, já desenforma, só fica bem facinho. Dá uma ajudadinha, quando precisa dá uma ajudadinha, mas a maioria, olha, solta com facilidade. Chocolate nobre, tem brilho, opa, tá desfocado, agora sim. Tem brilho, ficam inteirinhas, ó. A gente vai tá fazendo arabesco, esse aqui como é sabor alpino, eu vou colocar o arabesco com uma cobertura fracionada meio amargo mesmo, tá? Coloquei então aqui uma cobertura fracionada, esse aqui que eu tô usando é meio amargo. Um saquinho de celofane e vou vir fazendo um, só um detalhezinho, ó, movimento de ida e volta. E depois eu vou fazer o mesmo movimento de ida e volta transversal, ficando aí meio quadriculado. Fica um detalhezinho, né? Só pra dar uma destacadinha mesmo. E eu vou fazer isso em todas as nossas unidades que a gente preparou. Pra lá e vem pra cá. Pra lá e pra cá. Eu vou fazer em todas aqui e depois eu volto com elas já na embalagem bem bonitinhas. E olha aí por dentro da nossa trufinha como fica, uma camada generosa, mas sem excesso porque é bem pequenininha, né? Fica muito gostoso, muito saboroso mesmo. Esse nosso recheio rendeu 100 unidades desse tamanho pequenininho aqui, tá bom? E essa foi a doceura de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado e que vocês façam aí também esse sabor. Um beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!